Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu recebo o pesquisador da Embrapa, Flávio Ávila. Obrigada pela presença, Flávio. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade de apresentar a nossa experiência na Embrapa na área de avaliação do impacto. Ok. Vamos conversar hoje sobre o impacto da pesquisa agropecuária. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. O setor agropecuário no Brasil exerce um importante papel no abastecimento interno e nas exportações. E o avanço dessa área se deve principalmente à ciência e à tecnologia. Há 46 anos, a Embrapa cumpre a missão de desenvolver soluções tecnológicas para o setor e apresenta os impactos da pesquisa agropecuária para a sociedade. Vamos saber agora como isso é feito. Flávio, então como é que é feita na Embrapa a avaliação dos impactos da pesquisa agropecuária? A Embrapa, como toda instituição de ciência e tecnologia, desenvolve uma série de produtos, novas variedades, novas práticas de controle de pragas e doenças. E essas práticas são introduzidas no setor agropecuário. E a pergunta que sempre que surge, quando se questiona o papel da Embrapa, se a Embrapa está gerando benefícios à sociedade ou não, é saber se esses produtos da Embrapa que estão chegando aos produtores ou chegando às agroindústrias, estão gerando impacto. E que tipo de impacto? Esse é o trabalho que a gente faz ao avaliar os impactos nas suas várias dimensões. E existe toda uma metodologia para isso, né? Exatamente, existe, isso já é uma tradição em outros lugares do mundo, fazer essa avaliação de impacto. A diferença que mudou no caso da Embrapa foi a evolução que houve no processo de avaliação. Em vez de avaliações esporádicas, só baseada na avaliação econômica, que é o tradicional e na literatura deve ter avaliações unidimensionais, mas você avalia só a parte econômica, só a parte social e ambiental, a Embrapa desenvolveu uma metodologia de fazer isso de uma forma integrada. É o que nós chamamos de uma avaliação multidimensional. Isso é o que nós desenvolvemos ao longo do tempo. E fomos aperfeiçoando e chegamos hoje em uma metodologia bastante robusta, reconhecida do ponto de vista metodológico, tanto no Brasil quanto no exterior. E essa avaliação de impactos é feita desde o início da Embrapa? É, nos primeiros anos da Embrapa, as primeiras décadas da Embrapa, as nossas avaliações eram feitas, sim, mas basicamente do ponto de vista econômico. Havia uma demanda muito mais de saber qual é a taxa de retorno dos investimentos realizados. Então, a gente estimava os impactos econômicos e relacionava isso com os custos e estimava as taxas internas de retorno. Fizemos muitos estudos e que era uma tendência na época, em outros países também, de fazer esse tipo de avaliação. Sim. A partir da segunda metade dos anos 90, começaram outras demandas de avaliação do ponto de vista social, de saber impacto social, impacto ambiental. Então, nós expandimos o nosso modelo de avaliação para ser, então, multidimensional, como eu comentei no início. E isso foi reforçado quando surgiu o balanço social, que foi uma iniciativa que, na época do Betinho, um filósofo que propôs que as empresas estatais no Brasil, as empresas no Brasil deveriam elaborar balanços sociais como se faziam em outras partes do mundo. E a Embrapa aderiu a essa iniciativa e começou a fazer seu balanço social desde 1997. Nós temos aqui o Balanço Social 2018. Flávio, o que diferencia, então, o balanço social da Embrapa de outras instituições? Eu acho que o grande diferencial que tem o balanço social é o fato dele focar em efetividade. Quer dizer, é um documento diferente do tradicional dos relatórios da própria Embrapa ou de outras instituições, que é o relatório técnico para nós mostrar seus resultados, o que esforços foram feitos e tal. O balanço social, ele foca no uso e adoção e impacto desses resultados, e não nos resultados. Os resultados são relatados nos relatórios corporativos normais, tradicionais das instituições. Então, a diferença, o que caracteriza o balanço social é o foco em efetividade. Isso seria, então, as inovações metodológicas da publicação? Uma das inovações é isso, quer dizer, o fato da Embrapa publicar anualmente um documento focado no mostrar à sociedade o seu impacto e o uso de suas tecnologias, de suas soluções tecnológicas. Mas ele tem outras características que eu considero como pioneiro. Ele é feito todos os anos. O monitoramento e avaliação de impacto, normalmente, em outras instituições, no mundo inteiro, ele é feito esporadicamente, a cada 3, 5 anos, quando há uma demanda, uma boa instituição que está precisando justificar os investimentos nela realizados, ela contrata alguém ou faz uma avaliação de impacto. E aí, tem um relatório naquele momento. A Embrapa, a partir do balanço social, como ela tinha que publicar o balanço social, ela integrou a questão do balanço social com a avaliação de impacto. Então, ela passou a publicar anualmente o balanço social e, no balanço social, publicaram os resultados de suas avaliações de impacto. E isso tudo é feito por uma equipe própria da empresa? A Embrapa, ao criar e adotar o balanço social, ela teve que montar uma estratégia interna para fazer isso. Em vez de fazer, como era antes, nos primeiros décadas de fazer estudos aqui na sede, pedindo dados dos centros de pesquisa, nós adotamos um processo descentralizado, em que cada um dos centros de pesquisa, os 41 centros de pesquisa da Embrapa, eles fazem as suas próprias avaliações. Nós damos o apoio metodológico daqui da sede e capacitamos, reforçamos isso periodicamente, a capacitação das pessoas, das equipes dentro de cada centro, mas eles mesmos fazem as avaliações lá. Nós juntamos, é uma metodologia padronizada, é uma outra coisa também que diferencia. Normalmente, nas instituições, as avaliações são um relatório de uma dimensão, um relatório de social, um impacto ambiental, outro econômico. Nós definimos uma metodologia única, em que toda a tecnologia, toda a solução tecnológica, ela é avaliada no relatório em todas as dimensões. E qual foi o, na verdade, o que é o lucro social? O que significa isso? O lucro social, isso surgiu na própria metodologia do balanço social, quando foi criada pelo IBASE, lá nos anos 90, foi definido que se deveria relacionar o lucro, qual seria o lucro da instituição que estava fazendo o balanço social. Nós não tínhamos lucro financeiro, a Embrapa não tem, a Embrapa depende do tesouro, ela é a maior parte dos seus recursos. Então, o que ela tem? Como a Embrapa desenvolve, gera bens públicos que não são vendidos, são distribuídos aos produtores, então ela não tem a receita, não tem o lucro financeiro, mas ela tem o lucro social. O que é o lucro social? Esse adicional de renda que o produtor ganha ao adotar a tecnologia da Embrapa, descontados os eventuais custos adicionais, esse adicional que se calcula para cada uma das tecnologias, somando todas as tecnologias avaliadas, que em 2018 foram 165 tecnologias, Então, essa soma, somando todos esses impactos de economia de cada uma dessas tecnologias, nós chegamos a um valor, o chamado lucro social, de cerca de 43,5 bilhões. Esse lucro social, quando se relaciona esse lucro social com o orçamento da Embrapa, com as despesas da Embrapa no ano, Então, nós temos um lucro social de 43 bilhões, um gasto na Embrapa na ordem de 3,6 bilhões, o que dá a relação que nós destacamos do balanço social, que é 12 por 1, o que significa que aquele, do recurso que a Embrapa recebeu em 2018, no mesmo ano, a Embrapa deu um retorno à sociedade de 12 reais. Este foi o lucro de 2018. Este é o lucro de 2018. Sim. Nós temos outras medidas. Existe uma série de índices, de cálculos que nós fazemos, de vários indicadores que estão, com detalhe, no balanço social. Um outro trabalho que a gente faz, que é a taxa de retorno, que a gente estima, nós temos todos, quando fazemos esse monitoramento, há 22 anos, há 22 anos que nós publicamos o balanço social, nós temos já uma série de custos e benefícios de todas essas tecnologias, o que nos permite calcular a taxa interna de retorno e outros indicadores tradicionais em análise de investimentos. E geralmente essas tecnologias avaliadas são tecnologias novas, tecnologias que já estão disponíveis há já há algum tempo? Como é que é? Essa é uma boa pergunta e que vale a pena destacar. Eu acho que havia uma crítica e a gente vinha preocupado com isso e a gente procurou levantar essa informação com bastante detalhe esse ano, no balanço social de 2018, que é saber exatamente qual é a idade das tecnologias que estão no balanço. E nós verificamos que, ao contrário do que a crítica que havia, que eram tecnologias antigas, na realidade, mais de 40% das tecnologias que estão no balanço, elas são dos últimos 15 anos. Então, são tecnologias recentes. Claro que nós temos tecnologias que foram desenvolvidas em anos 80, 90, mas a grande maioria, certo, é mais recente, anos 90, 2000 e os últimos 10, 15 anos. E quais as que você destaca, que têm maior impacto? Nós temos várias tecnologias que foram desenvolvidas. Na área de, por exemplo, a Embrapa tem uma grande contribuição na área de melhoramento genético. Então, tem muitas variedades que são cultivadas no Brasil, na área de arroz, rigado, sequeiro, feijão, trigo, soja, milho, agudão, várias, de várias variedades, mais de duas centenas de variedades que são usadas. Nós temos outras, uma série de práticas de controle biológico, de fixação biológica de nitrogênio em soja, que nos permite economizar o uso de fertilizantes nitrogenados. Então, tem uma série de outros, de zoneamento. Mais recentemente, nós temos uma série de sistemas, de aplicativos, que melhoram a gestão da propriedade, a gestão dos estabelecimentos, o que facilita aos usuários que têm interesse em informação e publicações da Embrapa de ter acesso à publicação. Então, a gente tem todo esse tipo de tecnologia, das mais variadas formas, os tipos, estão detalhados no balanço social. Está certo, Flávio. Então, no próximo bloco, a gente fala um pouquinho mais sobre o balanço social, ok? Muito bem. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje, eu converso com o pesquisador da Embrapa, Flávio Ávila, sobre o impacto da pesquisa agropecuária. Flávio, então, apesar da Embrapa ser uma empresa de pesquisa agropecuária que beneficia diretamente os produtores rurais, esse benefício, ele não somente vai para os produtores, como também para a sociedade? É isso? Essa é realmente uma outra boa pergunta. Eu acho que a gente, tradicionalmente, a gente vê a pesquisa agropecuária como a Embrapa está a serviço do produtor, como se fosse apenas trabalhando para cerca de 5 milhões de estabelecimentos ou coisa muito próxima disso. Na realidade, a Embrapa trabalha para toda a sociedade brasileira. Na medida que ela desenvolve, ela colabora com novas tecnologias que permitem aumento da produção, melhoria da qualidade dos alimentos, o aumento da produção permite, por exemplo, que é inclusive em muitos casos a redução de preços, porque você tem custos menores. Ou tem, você contribui também com as exportações, que tem várias contribuições. A Embrapa trabalha com projetos, produtos biofortificados, que são produtos que são ricos em ferro, zinco e outros, vitamina A. Então, tem uma série de benefícios que a Embrapa gera e que extrapola a questão do que ela só se trabalha para o produtor. O produtor é o, vamos diria, o beneficiário de primeira ordem, do primeiro momento. Se desenvolve a tecnologia, ele adota, ele gera um ganho para ele. Mas depois, isso, ao longo da cadeia, até chegar ao produtor, tem uma série de beneficiários que estão ao longo dessas cadeias que a Embrapa trabalha. Até chegar ao consumidor final, o público urbano no caso também. Esse ano, Flávio, foi introduzido um novo indicador da metodologia que seriam as soluções tecnológicas de adoção consolidada. O que é isso? Isso é uma inovação. Ao mesmo tempo, havia uma demanda que dizia que a Embrapa só trabalha com aquelas tecnologias que ela está avaliando no balanço social. Nós estamos, com o apoio da própria diretoria da empresa, nós ampliamos o nosso processo de avaliação, não só avaliando 115, nós passamos de 115 para 165 tecnologias. E nós incluímos um outro conjunto de tecnologias que nós não estamos avaliando, mas que os nossos centros identificaram que são tecnologias que estão já no campo. Nós chamamos de adoção consolidada. não é coisa que está sendo lançada agora, não. São tecnologias que estão no campo e que a gente não está avaliando. Porque questão física, questão de capacidade de fazer isso todos os anos, uma série grande de tecnologias. Então, a gente tem um conjunto que nós... O primeiro levantamento foi feito esse ano de 179 tecnologias. Para te dar um exemplo, nós temos uma tecnologia que tem sido muito divulgada da Embrapa, que é a integração lavoura-pecuária-floresta. Ela não está na avaliação, mas ela é uma tecnologia de adoção consolidada, ou chamada Outcomes. Por quê? Porque nós sabemos que cerca de 14,5 a 15 milhões de hectares, hoje nós temos, são estabelecimentos que estão usando a integração lavoura-pecuária. Então, ela é uma tecnologia de adoção consolidada, mas nós não temos ainda avaliação de impacto dessa tecnologia. Então, ela está... A integração lavoura-pecuária está entre a 179. Nós temos vários sistemas que eu comentei, aplicativos, que a Embrapa desenvolveu, publicações que estão tendo disponibilizadas e acesso pelos vários usuários, que estão aí sendo usadas, que, portanto, são... Quando a gente tem uma definição muito clara, quer dizer, você tem um produto, você tem uma publicação. Se você tem uma publicação e ninguém consulta essa publicação, ela é um output. Ela não está sendo usada. Na medida que alguém usa, ou faz o download da internet, ou pega uma publicação científica e aquele artigo é citado por outro, então, nós estamos dizendo que aquele produto se transformou em um outcome. Mas o fato dele ser incorporado, usado por alguém, ele ainda é um outcome. Agora, na medida que a gente fizer uma avaliação de impacto, aí a gente tem o impacto dele, que a gente vai medir o impacto. Então, essa é a diferença entre o output, o outcome e o impacto. O que nós introduzimos de novo no balanço é não só impacto, mas também informações sobre o outcome, sobre tecnologias que estão no campo e estão em uso e que já temos evidência. Inclusive, nós demos informação no balanço social de área de adoção, regiões do Brasil onde essas tecnologias estão sendo usadas. E outro indicador também é o impacto institucional que vocês colocaram este ano. É, esse também é uma informação muito importante que a gente não estava assim explorando muito na avaliação. Inclusive, a gente vinha tocando de uma forma marginal em nossas avaliações, que é o impacto institucional. O que significa? Toda a tecnologia, o desenvolver dessa tecnologia, a execução do dado projeto, tem um impacto interno no centro gerador da tecnologia. As pessoas são capacitadas, há uma melhoria da infraestrutura, há uma melhoria, há uma formação de redes. Existe uma série de benefícios que são internos do centro de pesquisa que é diferente daquele impacto que nós estávamos comentando, o impacto no produtor. Então, tem um impacto lá no produtor, mas tem um impacto também dentro da própria Embrapa, dentro do próprio centro de pesquisa. E é uma forma, temos indicadores para se fazer essa avaliação, vários indicadores de impacto, que diz formação de redes, capacitação, publicações, é uma série de indicadores que realmente mostram um outro tipo de impacto que a gente não estava dando a devida atenção. E na sua avaliação, o que garante a qualidade do balanço social? Isso aí é uma outra característica e também pioneira no caso da Embrapa. A Embrapa tem um grupo que coordena e dá o apoio metodológico aqui na sede. Como eu disse, o processo de avaliação é descentralizado. Então, nós temos todo um controle de qualidade aqui. O que significa isso? Desde que nós descentralizamos o processo de avaliação lá em 2001, em que todas as unidades vêm fazendo essas avaliações, nós, todas as avaliações que são feitas, nós avaliamos aqui na sede e damos um feedback, a gente dá um feedback para as unidades no sentido que ela melhora o relatório no próximo ano. Então, a gente vem fazendo isso desde 2001. Quer dizer, nós fazemos um controle de qualidade aqui e ainda ajudamos as unidades a melhorar essas avaliações no futuro. Além de capacitação que a gente faz periodicamente. Um outro que também acaba sendo um processo de um controle de qualidade é que todas as avaliações, inclusive os relatórios que estão por detrás de cada uma das tecnologias, eles são disponibilizados na internet. Então, de acesso público, desde 2011, nós colocamos isso tudo na internet e é acessado por toda e qualquer pessoa que tenha interesse. Então, isso, ao fazer isso, e a equipe de avaliação de impacto, a saber que seu relatório vai ser divulgado, ele também procura fazer bem feito, porque aquilo vai ser dentro de um processo transparente e ele, de alguma maneira, ele se esforça para fazer o melhor. Tem mais ainda, eu acho, um outro ponto. A avaliação de impacto, a Embrapa tem um sistema de avaliação de desempenho dos seus centros de pesquisa e a avaliação de impacto é um critério de avaliação de desempenho. Então, essa é mais uma razão para que o centro, ele se preocupe em fazer a avaliação bem feita, porque a qualidade do relatório, da sua avaliação, vai entrar como um critério de avaliação do seu próprio desempenho. E todo esse detalhamento, esses documentos, eles estão disponíveis no portal da Embrapa, qualquer pessoa pode acessar. Isso está disponível no portal, tem um site específico para o balanço social dentro do portal da Embrapa, tem todos os detalhes, todos esses números, o que tem por detrás desses números. Por exemplo, em todas as tabelas, onde estão todas as avaliações, as 165 avaliações que foram feitas esse ano, em 2018, publicada agora, se clicar no título da tecnologia ali naquela tabela, você tem, quem consultar, tem acesso ao relatório completo do impacto daquela tecnologia. O relatório completo significa a avaliação de toda, a análise de todas as dimensões de impacto, com todos os detalhes, porque no balanço social tem um índice único, mas cada uma dessas dimensões é composta de vários indicadores. então você pode ter interesse em saber como foi o uso de agroquímicos, qualidade de água e tal, esse acesso está, você pode saber consultando o relatório completo. E essa forma, esse modelo de avaliação de impacto da pesquisa agropecuária, ela tem sido referência também para outras instituições? Sim, esse é um trabalho, pelo fato dele ser usado de uma forma multidimensional, de uma forma contínua, de uma forma descentralizada e, sobretudo, de estar associada a um documento chamado balanço social. Então, a avaliação de impacto, ela está andando desde 97, andando junto com o balanço social. Então, isso acabou sendo uma referência tanto para instituições de pesquisa agropecuária aqui no Brasil, como na Colômbia, por exemplo, Colômbia está usando o balanço social nos moldes da Embrapa, já publicou dois balanços sociais seguindo o modelo Embrapa. Os países, as Embrapas da Argentina, do próximo sur, da região do sul, da América do Sul, Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai, já receberam treinamento nosso no ano passado e estão já no processo de elaboração de seus próprios balanços. Na realidade, o balanço social é um documento que colabora com a sustentabilidade da instituição, porque ele mostra não só resultados, mas o impacto desses resultados. Então, na realidade, responde a indagação da sociedade, sobretudo da pesquisa pública, se o recurso investido está dando retorno. Então, eu acho que o fato de ter esse formato do balanço social e a avaliação ter esse tipo de cobertura, eu acho que ajuda muito e colabora para a sustentabilidade das instituições envolvidas nesse processo. da área de ciência e tecnologia, onde há uma demanda muito grande da sociedade saber se realmente o gasto em ciência e tecnologia está compensando. Mas essa metodologia pode extrapolar também a área de pesquisa, por exemplo, de agropecuária. Sim, pode. Inclusive, a gente já tem tido experiência com outras instituições que a gente passou e mostrou como se pode fazer, porque na realidade o que a gente procura saber é o que acontece antes e depois de uma certa inovação ou de uma certa iniciativa que foi tomada. Então, o que a gente tem que avaliar é saber o que aconteceu antes e depois. Tentar usar grupos de controle e tudo mais, mas você consegue medir esse adicional de renda, o que mudou do ponto de vista ambiental e social. Então, na realidade, não é uma metodologia que é específica da Embrapa, ela pode ser usada por qualquer instituição. Está certo, Flávio. Então, agradeço a sua presença no nosso programa e parabéns pelo trabalho realizado. Eu agradeço e eu, sobretudo, queria destacar que esse trabalho não é só nosso, eu, há uma equipe tanto na sede quanto nas unidades da Embrapa que estão envolvidas diretamente nesse processo e acho que é muito importante destacar o trabalho deles também. Está certo, obrigada mais uma vez. Obrigado. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da TV Brasil no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. e até a próxima semana. e até a próxima semana.